Eu tava na Tiradentes esses dias, porque assim, a minha equipe, a minha equipe tá sendo adestrada, adestramento é treinamento, né, tá sendo treinada. Então, tinha um policial meu falando bem alto, dando uns gritos com o cara. Ha, o que que a mulher falou pra mim? Ah, mas você é daquele jeitão lá. Ela, 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 ela veio, não, ela viu o policial gritando, ela veio em mim e falou da cunha, olha lá, olha lá, ele tá se excedendo. Falei, opa, pode deixar, senhora. Falei, eu falei, eu falei, eu falei, vem, chega aqui, chega aqui. Cê não desautoriza o policial, né, cê chama ele. Aí, ele largou aquilo ali, eu falei, pô, tá nervoso, não tem necessidade, né, ocorrência tá redonda. Ah, não, tá bom, chefe, beleza. Acabou. Mas assim, a moradora da Tiradentes me cobrou e falou, pô, da cunha, ô da cunha, cê prega isso aí e o teu policial tá gritando. E assim, vai acontecer mais 300 vezes, toda vez vai ter um policial gritando na minha equipe. E eu vou ter que ensinar sempre. É um exercício incansável de manutenção de qualidade de trabalho. A qualidade de trabalho, eu tenho que te prestar um bom serviço policial. Nos Estados Unidos, todo mundo quer tirar foto com polícia. Você vê um cara com a camisa da polícia de Nova York, cê quer tirar foto. Pô, a gente podia ter uma puta polícia municipal em São Paulo. Ó, mano. Ó, mano.